A variante Ômicron elevou como nunca a taxa de contágio. Os cuidados ainda se fazem necessários, principalmente em locais que inevitavelmente reúnem muitas pessoas. Como as feiras, por exemplo. Aqui na feira RIP, a maior da capital, as pessoas procuram se cuidar. Em primeiro lugar é a nossa máscara. E essa peça aqui, ó. Não sai daqui ninguém sem se proteger com álcool gel, sabe? Comprou, pegou no dinheiro, qualquer coisa, álcool gel é primeira mão. Então, o ambulante carrega um kit de higienização. Álcool gel, papel para você desinfectar as suas mãos e sempre de máscara. Sempre de máscara. E aqui na feira RIP, o que a gente percebe é que está caminhando tudo bem. Até porque em janeiro o movimento é menor, então as pessoas tomam esse maior distanciamento. Todo mundo de máscara. E nas bancas, sempre que a gente passa, olha só, tem o álcool. Porque o pessoal pega em dinheiro, faz aquela transação financeira, cartão, maquininha. E aí sempre tem disponível para depois a pessoa higienizar as mãos. Sempre preocupada com a higiene e tudo. Máscara, álcool. Máscara, álcool. Lavar sempre as mãos. Todo cuidado é pouco. A Janaína mora no Japão. Passeando no Brasil, ela mantém todo o cuidado. Lá, está todo mundo assim, se cuidando, para não passar para as outras pessoas, para não pegar também. Aí eu ando, ó. A cultura do japonês, a gente sabe que ele é bem cuidadoso mesmo, né? Respeita as... Aí, ó. Mesmo. Álcool, 70. Luva. Luva. Qualquer coisa que eu pego, já passo álcool. E aí, ó.